E é mais ou menos assim, aqui é o Rio, menino! Sou um cigano e nasci na barraca Com muito orgulho de minha nação Onde eu nasci os vizinhos falaram No acampamento ali nasceu um banhão Nasci com a sorte de ser violeiro Tago no peito a minha profissão Gosto de ouvir uma moda apaixonada Também não deixo de ser bom, pior Porque eu canto bem lá de dentro A minha voz é dom de Deus Escrevo letras apaixonada Eu tô vivendo mais feliz dos dias meus Porque eu canto bem lá de dentro A minha voz é dom de Deus Escrevo letras apaixonada Eu tô vivendo mais feliz dos dias meus Aô menino, aumenta esse trem aí, viu? Show! Oh, maldito caracinha! Vá! Levanto cedo e já preparo a tropa Pego o cavalo e sorto no estradão Junto comigo a linda ciganinha Que me acompanha por esse mundão Nasci com o dom de ser violeiro Trago no peito a minha profissão Gosto de ouvir uma moda apaixonada Também não deixo de ser bom, pior Porque eu canto bem lá de dentro A minha voz é dom de Deus Escrevo letras apaixonada Eu tô vivendo mais feliz dos dias meus Porque eu canto bem lá de dentro A minha voz é dom de Deus Escrevo letras apaixonada Eu tô vivendo mais feliz dos dias meus